Entrega O que é isso? Entrega O que é isso? Entrega O que é isso? Agora eu vou ficar aqui Vamos tentar ficar calmo Calmo E nem a Dona Marta, tá bom? Ele tá ficando nervoso, ela falou. Isso é só um aviso, ele falou. Não sei o quê, lembrou os seus dois embora, senão o quê? Pôr o fogo? É, é isso que eu ia falar pra você, eu entendi um negócio de fogo. O senhor tá querendo colocar fogo na onde? O senhor tá querendo colocar fogo na gente? Isso mesmo. Mas por qual motivo o senhor quer colocar fogo na gente, se nós estamos aqui pra poder ajudar vocês? Eu não preciso de ajuda, aqui é minha casa. O senhor não vai falar o nome do senhor pra nós? Ela falou assim que ele falou que vocês não vão ajudar nós. Nós vamos ajudar sim. A senhora não quer ajuda? Amém. Amém. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui mais uma vez para mais uma investigação sobrenatural. Estamos numa casinha aqui muito antiga, muito velha, de uma energia muito forte. Então nós vamos entrar aqui com o nosso contato e saber se a gente consegue contato com algum espírito, se eles têm alguma história para contar, se querem ajuda, se querem fazer aí a sua passagem para um plano de luz, tá certo? A respeito da nossa campanha do bem, da nossa corrente aí que nós estamos fazendo para ajudar o próximo, é o seguinte pessoal, nós estamos querendo fazer domingo agora em uma live ao vivo, que vai ser pelo nosso Instagram. Porém é o seguinte, para a gente estar fazendo a entrega... O que é isso? Uma sombra preta. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Caraca, eu nunca dei um grito tão alto desse jeito. Ai meu Deus do céu, eu não sei o que foi. Uma sombra preta veio para cima de mim. Até eu gritei, cara. Nossa, que susto. Foi muito rápido, né? Foi. Nossa senhora da parecida. Nossa, parece que ele estava vindo em cima da minha blusa, estava vindo em cima de mim. Foi muito rápido. Eu vi também. Nossa. Ai meu Deus, o seu meu coração está disparado. O que será que foi isso? Não sei se eu fiquei... Fiquei ficar branco agora, hein? Nossa, eu estou até com tremedeira. Estou me passando alguma coisa na janela ali, senhora? Eu não vi não, eu estava olhando para cá. Ele está olhando para o quarto ali, ó. Tem alguma coisa aqui? Estou me passando alguma coisa ali. Ai, Jesus do céu. Ai, que susto. Olha, agora foi uma folhinha aqui. Uma folhinha agora. Bom, vamos lá. Então, pessoal, como eu estava dizendo aqui... Eu vou ficar aqui. Vamos tentar ficar calmo. Alguma coisa pegou no meu pé. Estou falando do negócio aqui, tá louco, cara. Ai, alguma coisa pegou no meu pé aqui, Adriano. Nossa, Adriano do céu. Sinceramente, cara, eu estou... Se for espírito que está querendo aí chamar a nossa atenção, alguma manifestação, então a gente pede que vocês tenham calma, certo? Porque senão vocês acabam apavorando a gente e a gente não consegue ajudar vocês a entender a história que vocês têm para dizer para nós, tá certo? Então, vamos lá, vamos com calma para que a gente consiga fazer esse nosso trabalho, tá bom? Já pedimos licença para estar no local, tá bom? Então, assim, vamos com calma aqui para que vocês não deixem a gente nervoso, né? Senão a gente não consegue entender a história de vocês, tá bom? Nós somos pessoas do bem, nós só queremos ajudar. Se vocês, de repente, não querem ajuda, não querem sair daqui... Ai! Eu escutei um barulho de novo. Meu Deus do céu. Não. Pessoal, olha aí a entrada da porta da cozinha, não tem nada ali, ó. Ó, aqui, olha para vocês aí, pessoal. É um barulho de plantações, ó. Olha aí, não tem nada aqui, pessoal. E é isso que é isso. Então, mas na hora que nós estávamos chegando, eu escutei... Eu ainda falei para vocês que eu escutei grito, então eu não grito assim, ai! Não tem nada, cara. É eles mesmo aí fazendo... É, com certeza. As manifestações, vamos tentar. Vamos tentar manter a calma aqui e vamos tentar ver o que está acontecendo aqui. É, a gente ia colocar uma outra câmera para gravar, mas como são muitos cômodos, então não tem como a gente deixar essa câmera gravando, tá, pessoal? É... Vou falar para vocês que eu estou nervoso, porque a minha boca está até seca. Não, eu estou até com tremeadeira. É, pessoal, é o seguinte, vamos... Deixa eu tentar falar aqui. Então, para a gente fazer a entrega desses presentes, nós precisamos bater a nossa meta lá. A gente tem uma meta para poder, né? Porque a gente tem que pagar o iPhone e nós temos que ir em mil reais no Pix, né? Para quem fizer a maior campanha. Então, nós temos um X, né? Para a gente poder cumprir. E falta muito pouco. Então, se você já fez a sua doação e, de repente, você puder fazer mais alguma doação aí, faça para a gente tentar cumprir esta meta aí que a gente quer muito fazer domingo esta live e entregar esses presentes para vocês, tá bom? Então, vamos lá, família. Vamos continuar aí. Vamos pegar firme aí. Vamos terminar, então, esta corrente do bem aí para a gente tentar levar esses presentes aí para vocês que ajudou essas pessoas e, quem sabe aí, né? Vamos ver quem que é o sortudo, a sortuda para levar para a tua casa aí, então, esses presentes, tá certo? Então, faça a sua doação aí. Pode ser qualquer valor, mesmo que seja pequena, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir chegar lá. A gente quer, né, cumprir esta meta que a gente tem aí. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir e vai estar fazendo, então, uma live ao vivo para vocês, tá certo? Nós estamos pensando, tá, pessoal? Escute bem. Pensando em começar a live no YouTube, né, que é aqui no nosso canal e finalizar ela no nosso Instagram, tá bom? Então, vamos tentar aí fazer, então, a live no começo no YouTube, aqui no nosso canal, né, Adriano do Sobrenatural. Finalizar a entrega, né, do presente no Instagram, tá bom? Vamos ver o que a gente vai conseguir estar fazendo, tá certo? Bom, no decorrer da semana aí, a gente consegue ter aí mais esclarecimento para vocês, tá bom, família? Bom, não precisamos falar mais nada, né? Vocês já viram que o negócio aqui está pesado? Tem espírito aqui? De alguma forma, está tentando assustar a gente? Agora, o motivo, eu não sei o porquê, mas a gente vai descobrir já, já, tá certo? Vamos fazer, primeiramente, aqui as nossas orações, pedindo a proteção de Deus, pedindo que esses espíritos possam se comunicar, né, da melhor forma possível. A Luciana está bem apavorada, aqui atrás das câmeras, aqui, olhando para todos os lados, mas é assim mesmo, pessoal, porque as pessoas que não estão, né, junto, é outra, aqui é outra adrenalina, o processo aqui é totalmente diferente para vocês que estão, né, assistindo isso daqui. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas vocês são medrosos, nossa, como eu... Mas é porque vocês não sabem a adrenalina que é você chegar numa casa que ela é pesada e tem espírito e, de repente, não quer ajuda, certo? Então, é por este motivo aí que a gente fica apreensivo e, às vezes, a gente tem que sair fora mesmo, não tem como, pessoal, tá bom? Então, desde que já pedimos aí desculpas, certo? E vamos aqui, então, entrar com as nossas orações em sequência aqui em Spirit Box para a gente saber o que está acontecendo, tá bom? Peça neste momento aí para Papai do Céu estar abençoando o seu lar, a sua casa, tá bom? A sua vida, porque eu tenho certeza que ele vai estar sempre aí do seu lado tentando aí o melhor para vocês, tá certo? Vamos fazer aqui as nossas orações. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana, sejam bem-vindos e, para vocês que querem orações, deixa seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. Gostaram do nosso trabalho? Já se inscreva, ativa o sininho de notificações e deixa o like aí para a gente. E agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. Lucinda Martins Barbosa pede orações e ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As orações também vão para Zélia de Oliveira Gramenam. Roseli Terezinha Gotardo pede orações para ela e para toda a sua família e eles moram em Três Barras, Paraná. Maria José Diniz pede orações para ela e para toda a sua família e eles moram em João Pessoa, Paraíba. Áurea Margarida Stork pede orações para ela e para seu filho Fábio Ricardo da Silveira e todos os moradores do Rio Grande do Sul e ela também mora no Rio Grande do Sul. É isso aí família abençoada, a gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de qualquer tipo de doença, principalmente daquelas que nos afingem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, pessoal. Fizeram as suas orações? Espero que vocês tenham feito. Nós fizemos aqui as nossas orações, pedindo aqui a proteção. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida de vocês e abençoando a nossa vida aqui também. Vamos aí nisso aqui, então, nosso Spirit Box, saber o que está acontecendo aqui nesta casa. Como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora. Vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Meu querido, o senhor quer falar o nome do senhor para nós? Alguém pode falar o nome do senhor? Não, parece que ela falou assim, foge desta casa. Ela falou? É para a gente sair daqui? Não, não. Foi ele que fez isso? Isso o quê? Isso o senhor que passou aqui na hora que nós estávamos se apresentando? Oi, agora. E o senhor estava onde neste momento? Não sei o quê na casa. É. Não sei se eu estava lá fora e entrei na casa, ou vocês entraram na casa, uma coisa assim. Então, porque na hora que o Adriano estava se apresentando, eu vi uma sombra preta vindo para cima de mim. Porra, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Antes que a gente... Olha, ela falou assim, foi este senhor. Antes que a gente comece uma conversa aqui, entender o que está acontecendo, de onde vocês vêm, se querem ajuda ou não, nós precisamos saber o nome de cada um de vocês e saberem quantos vocês estão aqui. Alguém pode passar o nome para nós? Alguém pode passar? Ela começou a falar então... Ai, minha nossa. É o vento, que está abrindo a porta aqui. Que susto, cara O que? O negócio ali no buraco, ali, ó Mas acho que é uma pena, sei lá Minha querida, a senhora falou tão baixinho Que eu não consegui entender o nome da senhora Marta? É Marta o nome da senhora? Ô Marta, vocês estão em quantos aqui? Parece que ela falou assim, tá aí, tá aí o senhor E ele falou, e só tem esta mulher aqui comigo E tem algum de vocês que de repente está, um de vocês dois Está nervoso porque estamos aqui ou não? Ela falou baixinho Ai, minha nossa senhora Estou falando para você Ela falou que ele está bravo Por causa da gente que está aqui Daí ele falou assim Eu não estou gostando do rumo desta conversa Ele falou assim Não sei o que Lembrou Os dois embora O que? Por fogo? É É isso que eu ia falar para você Eu entendi um negócio de fogo O senhor está querendo colocar fogo na onde? O senhor está querendo colocar fogo na gente? Isso mesmo Mas por qual motivo o senhor quer colocar fogo na gente Se nós estamos aqui para poder ajudar vocês? Eu não preciso de ajuda Aqui é minha casa O senhor não vai falar o nome do senhor para nós? É melhor vocês mudarem o rumo Ela falou assim Ele falou que vocês não vão ajudar nós Nós vamos ajudar sim A senhora não quer ajuda? Ela falou alguma coisa de ajuda Vocês tem algum grau de parentesco Vocês dois ou não? Parece que tem os dois tem Luciana Ela falou sim Ela falou sim E ele confirmou É Os dois tem grau de parentesco E qual seria o grau de parentesco de vocês dois? A gente não conseguiu entender Qual que é o grau de parentesco? O que vocês são um do outro? Ele é marido dela E dona Marta Por que que ele é tão nervoso? Por que que ele está tão bravo assim com a nossa presença aqui? Ele não quer que vocês Ele não quer que vocês saiam daqui desta casa? E vocês faleceram juntos? Ou não? Assim que nós chegamos aqui Antes de entrar na casa Eu escutei como se fosse um grito Para o lado de fora Quem que seria? Ela? Ela entrou? É E a senhora? A senhora aceita a nossa ajuda? Então a senhora aceita Só se ele for junto contigo? Mas eu Não vou embora É Parece que é isso Então quer dizer Que se ele não for A senhora não vai Nós viemos juntos pra cá E ele está aqui comigo Uma coisa assim E você pode falar o nome dele pra nós? Ele não quer falar? Eu não sei se eu devo falar Parece que ele vai deixar eu falar Uma coisa assim Luciano O senhor falou que ia colocar O senhor falou que ia colocar fogo em nós E você ia colocar fogo em nós como? O Adriano viu um vulto passando ali na janela Tá um vento danado Não dá pra entender muito Seria o senhor? Sim Sim Então O que está dando pra entender aqui A hora que o Adriano estava se apresentando O senhor veio pra cima de mim Tentando nos assustar Nem falou assustar É Isso mesmo E por que o senhor é tão bravo desse jeito? Em vida O senhor era nervoso assim também? Não O que o senhor fazia em vida? O senhor trabalhava com o que? Não 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 entendi o que ele falou Dona Marta Fazia tempo que vocês dois eram casados? E alguém de vocês dois pode dizer pra gente Qual que foi o motivo do falecimento de vocês? Eu não vou dizer Eu não vou dizer Ele falou Entendi ela falando baixinho Que ele tirou a vida dela E depois tirou a dele E por qual motivo que isso aconteceu? Houve algum Houve alguma Infidelidade Da tua parte? Não consegui entender Também não consegui entender Mas Dona Marta Se ele fez isso com a senhora Depois ele fez isso com ele mesmo E a senhora ainda fala Que só vai sair daqui Se ele for junto? A senhora Até onde está dando a entender Parece que então A senhora tem aí A senhora o perdoou Por ele ter feito isso contigo Vocês chegaram a ter filhos? Bom Nós estamos aqui Nós estamos aqui pra tentar ajudar vocês Vou fazer o que eu preciso Parece que a hora Parece que a hora que eu tossi Que você foi falar lá Ele falou assim Eu vou Colocar fogo em vocês Uma coisa assim De novo ele falou? Não precisa colocar fogo em nós Não Porque Nós já estamos de saída Nós só queremos aqui Saber quantos espíritos tem aqui Nós já sabemos que vocês É um casal que está aqui E a gente só quer aqui Ajudar mesmo Se vocês quiserem A gente vai ficar muito feliz Se vocês não quiserem Infelizmente Fazer o que? É uma vontade de vocês Nós não vamos Obrigá-los Nem você E nem a dona Nossa E nem a dona Marta Tá bom? A gente está ficando nervoso Ela falou Isso é só um aviso Então quer dizer Luciana Vamos pegar mais leve Vamos sair vazado aqui Vamos tentar ajudar eles Podemos finalizar Essa comunicação Antes que o senhor Fique mais nervoso No começo Já tentou assustar a gente Podemos finalizar? Pode perguntar Deixa eu perguntar Uma coisa para o senhor Aquela hora que eu estava Filmando o Adriano Que o senhor Veio para cima de mim O que o senhor Queria fazer? O senhor Queria me agredir? O que o senhor Queria fazer comigo? Pelo baixinho É O senhor quer que nós Retira da casa Do senhor? Bom Nós vamos Nós vamos Retirar da casa A gente gostaria Muito De poder Ajudar Vocês Mas até onde está dando Entender A senhora só vai sair daqui Se ele for junto E até onde está dando A gente entender Também É que ele não Vai querer Mas Tudo é possível Na hora das nossas Orações aqui Os nossos mentores De luz Quem sabe eles conseguem Fazer com que vocês Se arrependam Eu gostaria muito A gente gostaria muito Que vocês Conseguissem Se libertar Tá bom? Podemos finalizar? Bom De qualquer forma A gente vai finalizar A gente quer Muito Agradecer Pela comunicação Mesmo que Talvez Não foi o que a gente Esperava Mas a gente Agradece do mesmo jeito Muito obrigado A gente vai pedir Que vocês Aceitem a nossa ajuda Espero que Na hora Já falei isso daqui Das orações Vocês consigam Realmente fazer Uma passagem Com um plano de luz Se arrependendo Deixando Deixando para trás Qualquer tipo de mágoa De ódio Rancor Apego que vocês Possam ter daqui Da onde vocês vieram E aproveite Quem sabe Vocês dois Consigam Estar saindo daqui E vocês vão junto Para um plano de luz Tá bom? Pode ter certeza Que Vocês dois Vão ser encaminhados Não vai ser Uma Um só E o outro Vai ficar aqui Vai vocês dois E vocês Permaneçam junto No plano de luz Para onde vocês forem Tá certo? Bom É isso aí Não é Então Sem mais Sem mais Perguntas Nós vamos aqui Neste momento Então interceder Por vocês E nós pedimos Do fundo do coração Que vocês vão com Deus Tá bom meus amigos? Família A gente vai estar fazendo As nossas orações Faça as orações De vocês também Deixe um amém Nos comentários Para estar fortalecendo As nossas orações Para que esses nossos Irmãozinhos Possa estar saindo Do sofrimento E estar indo Para um caminho De luz Ó estimada Mentora espiritual Fiel e amiga Enviada do Senhor Muito obrigado Por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar Esses nossos irmãos Na caminhada Em direção A luz Nós podemos Até não te ver Mas sentimos A sua presença Na nossa vida Que se manifesta Através Das nossas intuições Sei que não mede esforços Em nos ajudar Que o trabalho É incessante E está sempre Ao nosso lado Nos protegendo Diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas Desta vida Nós pedimos A Deus Nosso Pai Amigos E orientadores Do mundo espiritual Aqui presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio Nem o rancor Ou qualquer outro tipo de mágoa Me traga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês Neste local Aí você receberá O apoio E a orientação Dos espíritos superiores Reencontrando desta forma Através da luz O verdadeiro caminho Para a paz E para a evolução espiritual Eu peço que vocês recebam Essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver vocês Todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço que vocês Vão com Deus Meus amigos Acabamos de fazer As nossas orações Espero que vocês Tenham fortalecido Aí também Agora vamos entrar Em contato com os nossos Mentores de luz E vamos ver Quantos irmãozinhos Conseguimos encaminhar hoje Quantos irmãozinhos Conseguimos encaminhar hoje? Os dois foram levados É isso, mentora? Eu acho que eu entendi isso também Ai, meu Deus Que benção Eles conseguiram Ai, meu Deus Eu falo que na hora Das nossas orações É só se realmente O espírito For muito teimoso Para não aceitar A passagem espiritual Que benção Ai, que maravilha Que vitória maravilhosa Meu Deus do céu Isso é só gratidão Nossa Não tem nem como explicar A emoção Meu coração parece que vai sair pela boca De tanta emoção Ainda mais quando a gente acha Que ele não vai conseguir Luciana Meu Deus E a gente achando Que ele não ia conseguir fazer Porque até ele colocar fogo na gente Ele ameaçou de colocar fogo na gente Mas ele saiu Amém Mas ele saiu hoje Que benção Que benção que ele saiu Amém Mentora Já quero agradecer a senhora de coração Gratidão mesmo Para a senhora O mentor Malacai Sempre está nos auxiliando Nos abençoando E principalmente Encaminhando os nossos irmãozinhos Já quero aproveitar também Para agradecer O nosso Senhor Jesus Cristo Porque se não fosse ele Isso daqui jamais estaria acontecendo E família linda Maravilhosa Perfeita Que eu tanto amo Eu já quero agradecer O carinho de vocês A corrente que vocês fazem Para estar fortalecendo As nossas orações Gratidão Por fazerem parte Desta família Adriana do Sobrenatural Que Deus abençoe E eu quero falar Que cada um de vocês Mora aqui no meu coração Eu já vou deixando O meu forte abraço Bem apertado Bem carinhoso Um beijo no coração De cada um E até o próximo vídeo Tchau É isso aí meu povo de Deus Quero agradecer Quero agradecer por mais uma vez Poder estar juntos De vocês De alguma forma Pode ser dentro Dessa telinha aí Mas é uma gratidão Imensa para nós também Então muito obrigado A todos vocês E eu espero vocês No próximo vídeo Claro Se assim O nosso Deus permitir E eu tenho certeza Que ele vai permitir Gratidão E até lá E eu tenho certeza E eu tenho certeza E eu tenho certeza